É Festa de Janeiro Eu canto este mote pra esta canção Tudo é magia, tudo é poesia, prosa de sertão E o que contagia é que a alegria sempre precipita cá no meu torrão Um lençol de seda, uma marrompresa num pé de joal Uma luz acesa, uma moda avessa evita cantar Um lençol de seda, uma marrompresa num pé de joal Um lençol de seda, uma marrompresa num pé de joal